A gente aqui tem homenagens a Salomão Ginzburg, por exemplo, o site do Grande Oriente do Rio de Janeiro, filiado à Confederação Maçônica do Brasil, quando tem uma janela de lojas filiadas, tem a loja Salomão Ginzburg, rito escocês antigo e aceito, dia da reunião quinta, tem aqui o endereço, o local da reunião da loja Salomão Ginzburg, está o endereço da rua e a data de fundação, 30 de março de 2006. Então, deixa eu ver aqui se tem a... Também no site, no site Cidade de Poema São Fidelis, a gente tem uma matéria no site da cidade, São Fidelis. Loja Maçônica Salomão Luiz Ginzburg comemora a posse do novo venerável em diretoria. E aí, a loja Maçônica Salomão Ginzburg, número 36, localizado na rua Igualdade, número 56. Deixa eu colocar de novo no grupo lá da gente, peraí. Não sei se dá para vocês perceberem, não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? Só estou pegando os links aqui relacionados a Salomão Ginzburg. E aí, a loja Maçônica Salomão Luiz Ginzburg, 36, localizado na rua da Igualdade, número 56, reunindo familiares, convidados, representantes da sociedade, civis organizados, autoridades e a imprensa para a comemoração da posse do novo venerável, irmão Roberto Carlos Ponte, Andrade e sua diretoria. O evento foi realizado na sede da Loja Maçônica, às 20h30, e logo após o ato cerimonioso, o ex-presidente da instituição, a quem conduziu parte do ato de comemoração, o Gilson Santos, convidou todos para o encerramento no restaurante, na Lenha, onde foi oferecida uma rodada de pizza e outros pratos da gastronomia local. Considera-se importante a sociedade tomar mais conhecimento sobre os trabalhos que são exercidos pela Loja Maçônica, pois a base essencial dos trabalhos que envolvem a maçonaria tem larga referência em diversos países, assim como a história da maçonaria tem todo um contexto de luta em prol da liberdade. Segundo a fonte pesquisada, o termo maçom ou mação provém do inglês maison e do francês maçon, que quer dizer pedreiro, construtor. A maçonaria é considerada uma união de pedreiros, portanto uma sociedade fraternal, que admite todo homem livre e de bons costumes, sem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas principais exigências, para quem nela ingresse, é acreditar em um princípio criador, ter boa índole, respeitar a família, possuir um espírito filantrópico e o firme propósito de estar sempre unidos em prol dos bons princípios e comunhão com o Criador do Universo, entre parênteses, Deus, aniquilando seus vícios e trabalhando para a constante evolução de suas virtudes. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por oficinas, ateliês ou, como são mais conhecidas e designadas, lojas. Apesar de a maçonaria estar presente no Brasil desde a Inconfidência Mineira, no final do século XVIII, a primeira loja maçônica brasileira surgiu filiada ao Grande Oriente da França, sendo instalada em 1801 no contexto da Conjuração Paiana. A partir de 1809 foram fundadas várias lojas. No Rio de Janeiro e Pernambuco, em 1813, foi criado o primeiro Grande Oriente Brasileiro, sob a direção de Antônio Carlos de Ribeiro de Andrada e Silva. Em São Fidelis, de acordo com os registros documentados, o fundador da primeira loja maçônica denominada Auxílio à Virtude foi Salomão Luiz Ginzburg, judeu convertido ao cristianismo. Saiu da sua terra natal para a Inglaterra, onde foi evangelizado. Seu pai, um rabino, ao saber da decisão do filho, o desertou. Foi residir num lar para judeus convertidos, onde aprendeu o ofício da tipografia. Sentindo o chamado missionário, preparou-se inicialmente para Portugal como missionário da Igreja Congregacional. Teve que se retirar dali ao escrever um folheto polêmico acusando a Igreja Católica Romana. Chegou ao Brasil, onde conheceu o missionário Zacarias Clay Taylor, que o convenceu de que os batistas realizavam o verdadeiro batismo bíblico. Batizou-se nessa denominação. Foi nomeado pela Foreign Mission Board ou Junta de Rismond, como é conhecido em 1891. Casou-se em 1893 com Emma Morton Gismond, também missionária norte-americana, com quem teve seis filhos. Viveu em Niterói, Campos, São Fidelis, Pernambuco e, finalmente, São Paulo. Em 1891, criou o cantor cristão, Inário das Igrejas Batistas no Brasil. Fundou o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Localizado na cidade do Recife, Pernambuco. E foi secretário da Junta de Missões Nacionais e da Convenção Batista Brasileira. Foi o primeiro pastor da primeira igreja batista em São João de Meriti. Exercendo seu mandato de 1925 a 1926. Em 1894, fundou o jornal As Boas Novas. Foi preso em 9 de janeiro de 1894, na cidade de São Fidelis, ao pregar o Evangelho. Mas, depois de dez dias, foi soube. Foi maçom, sendo fundador da loja maçônica Auxílio à Virtude, na cidade de São Fidelis. E fundador da primeira igreja batista, bem como o primeiro pastor dela. Faleceu em 1927, deixando escrita sua biografia num livro chamado Um Judeu Errante no Brasil. Publicado pelo Anjo Errante em 1932, traduzido pelo pastor Manuel Avelino de Souza. Então, embora no site esteja falando sobre Apóstolo Novo Venerável e sua diretoria. Como o nome da loja tem o nome do nosso ancestral, Batista Salomão Guisburgo, e o grande líder é Batista. Então, eles acabaram fazendo o quê? Contando um pouco da história dele, que remete, inclusive, à primeira igreja batista na nossa cidade, onde está o nosso seminário. E aí, estou mandando o link também do site da cidade de São Fidelis, para o nosso grupo dos seminaristas desse período aqui. Então, fechando o site de São Fidelis, deixa eu ver se eu tenho um outro link aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, peraí. O cara foi embora. Oi? O cara foi embora. Ah, isso, foi, foi sim. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui mais para a gente compartilhar. Deixa eu ver o livro Um Judeu Errante no Brasil, a gente pode ver depois. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Reflexões, sala de escritura, visão dos pioneiros. Então, eu peguei aqui algumas informações sobre a nossa ancestralidade. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui sobre... Tinha alguma coisa que eu não estou conseguindo achar na loja, na grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, Martin Luther King, tem uma informação aqui que eu não estou conseguindo procurar aqui para falar com vocês. Mas, eu vou fechar aqui o vídeo para o YouTube. No Facebook a gente está direto. E assim que eu achar, eu passo de volta.